5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Deixa eu te pegar Vamos, 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 vamos Aqui! A carga está em movimento Agrope-se aqui A carga parou Heróis nunca morrem No chão Juntem-se Carga em movimento Hora de sentar as cordas Precisamos fazer a carga seguir adiante Obrigada Obrigada A carga está em movimento A carga está em movimento A carga está em movimento Tá com medo? Tudo bem. Pronto pra cair matando. De nada. Potencial ofensivo aumentado. Merci. Tô com seu presente bem aqui. Tô com seu presente bem aqui. Tô com seu presente bem aqui. Vamos deixar você pronto para a batalha. Obrigada. Vamos tentar todas. Tô com seu presente bem aqui. 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 Tô com seu presente bem aqui.